Existem situações, existem momentos em nossa vida que enfrentamos certos problemas que nos sentimos impotentes diante dele. Você já passou por isso alguma vez? Se sentir impotente? Coisas que nós daríamos tudo, tudo para resolver, mas não somos capazes, mesmo assim, não somos capazes de resolver. Eu já passei por situações como essa. Você já passou por isso? E eu quero te dizer uma coisa. Exatamente nestes momentos, onde nós não vemos solução, onde nós não vemos saída, exatamente onde nós nos sentimos impotentes, incapazes de resolver, nesses momentos, só Deus é a resposta. Só. Porque para Deus, nada é impossível. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Se você está vivendo em uma situação como essa, ou está vivendo algo semelhante, eu tenho uma palavra muito forte para te entregar hoje. Sim, essa palavra de hoje eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai causar uma transformação muito grande. Deus vai mover o impossível na tua vida. Toma posse? Esse é o tema da palavra de força e coragem de hoje. Deus vai mover o impossível na tua vida. Toma posse? Se você toma posse, talvez você esteja até perguntando assim, mas como? Como? Hoje eu vou te mostrar. Na palavra de hoje, como alcançarmos, tocarmos o Senhor e fazermos essa experiência do impossível em nossas vidas. Quem quer, escreve. Deus vai mover o impossível em minha vida. Escreve isso nos comentários. Gera autoridade. Escreve. Deus vai mover o impossível em minha vida. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Eu tenho certeza que essa palavra vai te edificar. Tenho certeza que essa palavra vai causar um impacto e transformação profundo na sua vida. Vamos juntos? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez e não está inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Está vendo aqui o meu nome aqui embaixo? Geraldinho Correia. Tem vermelho embaixo. Inscrever-se. Você clica. Vai ficar inscrito. Agora clique no sino e clique na mensagem todas. Só isso. Seja bem-vindo. Tenho certeza que você vai crescer muito aqui conosco. Vamos lá. Para a palavra de hoje. Deus vai mover o impossível na tua vida. E eu começo com a palavra lá de João, no Evangelho. João, capítulo 11. Quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro tinha morrido há quatro dias. Sua irmã chorando, Marta, diz para Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz, Marta, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? A resposta de Marta é imediatamente. A resposta de Marta é imediata. Senhor, eu creio firmemente. Preste atenção nesse movimento. Senhor, eu creio firmemente. O fato de Marta ter uma fé firme, o que faz? Abre para o próximo passo de Jesus. É o próximo movimento. Atenção. Então, qual o primeiro movimento para alcançar o impossível em nossas vidas? Uma fé firme. Marta responde isso, não porque venceu, porque alcançou uma graça. Mas Marta responde isso no meio do seu sofrimento, enfrentando uma grande tribulação. No meio do luto, o seu irmão tinha morrido. Ela estava lá, de luto pela morte do seu irmão. Porque às vezes é fácil dizer, eu creio firmemente, quando está tudo dando certo. Mas é difícil dizer, eu creio firmemente, quando eu estou com um problema sem solução. Como era o caso de Marta, o irmão tinha morrido. O que poderia ser feito agora? E aí, entenda. Olha o movimento. A fé firme. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Senhor, eu creio firmemente. Jesus, agora, pergunta onde está Lázaro e vai ao túmulo. E aí, o versículo 39 diz assim. Jesus ordenou. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal. Pois há quatro dias que ele está aí, no túmulo. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Preste atenção nesse movimento. Meu irmão, minha irmã. Depois dessas palavras, exclamou Jesus em alta voz. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Tendo os pés e as mãos ligados com faixas. E o rosto coberto por um sudário. Odenou, então, Jesus. Desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. Eu contava para vocês do primeiro movimento. Quando Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E Marta diz, eu creio firmemente. E ela leva Jesus ao túmulo. Só que Jesus toma uma atitude. Preste atenção, amado. Quando nós manifestarmos uma fé firme. Nós acabamos de fazer o que? O movimento de Deus a nosso favor. O mover de Deus a nosso favor. A nossa fé firme traz o mover a nosso favor. E aí, Jesus, o que ele faz? Ele se movimenta. Ele vai ao túmulo. E Jesus dá uma ordem. Tirai a pedra. Mas Marta, nessa hora, logicamente, com muita sabedoria, ela diz. Senhor, já cheira mal. Está fedendo. Fazem quatro dias que ele está aí. Ou seja, ele está morto. Ele está enterrado. Ele está no túmulo. Ele está sepultado. Há quatro dias. Já está em decomposição. E Jesus disse. Não te disse eu. Jesus lembra. Preste atenção. Olha o movimento. Primeiro uma fé firme. Depois a sua fé vai ser provada. Quando a fé é provada, ou seja, numa situação difícil, nós precisamos ter um segundo movimento, que é o que? Lembrar da promessa que Deus tem para nós. Jesus mesmo lembra a Marta. Eu não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. E aí, preste bem atenção. Você diz assim. Então, por que Jesus não tira logo a pedra? Por que Jesus não tira logo a pedra? A palavra diz que depois eles tiraram a pedra. E só depois que Jesus vai lá falar com o morto, pegue agora o movimento do impossível na sua vida. Entenda. O tema de hoje da palavra é Deus vai mover o impossível na sua vida. Primeiro que nós precisamos saber. Deus é aquele que realiza o impossível em nossas vidas. Segunda coisa. O possível é conosco. Pois envolve nossas decisões. Se Marta, irmã do morto, toma a decisão de não tirar a pedra, Lázaro não teria ressuscitado. Simples assim. Ela poderia dizer, não, não vou tirar a pedra. Jesus iria respeitar. Jesus iria entender. Porque Jesus não chega tirando a pedra. E eu quero só te dizer. Jesus não vai chegar tirando a pedra na sua vida. Ele vai te dar até a direção. Tire a pedra. Mas quem vai tirar a pedra? Quem vai decidir se tira a pedra ou não é você. Jesus pode dar até todos os sinais. Saia desse emprego. Mas quem vai tomar a decisão de sair desse emprego é você. Pode dar todos os sinais. Monte o seu negócio. Mas quem vai ter a decisão de montar o seu negócio é você, não é Jesus. Ah, Senhor, mas e aí não deu certo. Eu estava aqui rezando. Ei, preste atenção. Existem dois movimentos. O movimento do impossível. Que é aquilo que está além da nossa força, que eu dizia. Da nossa incapacidade. Assim como eu não poderia ressuscitar o morto. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes diante de uma solução. Um casamento que parece que chegou ao fim. Uma situação que parece que não tem cura. Uma enfermidade que os médicos já desenganaram a pessoa. Diante dessa situação, nós não podemos fazer nada. Se a gente der todo o dinheiro que a gente tem. Todos os bens. Todo o nosso conhecimento. Toda a nossa sabedoria. Não resolve absolutamente nada. Era a mesma coisa com Marta. Tudo que ela tinha não resolvia o problema do irmão dela. Mas entenda. Deus é aquele que realiza o impossível. Mas o possível, ele envolve as nossas decisões. É simples. Nós fizemos agora, no mês de agosto e setembro, 50 noites consecutivas de adoração. Joelho no chão, todos os dias. Teve gente que alcançou milagres e prodígios gigantescos. Fiel, de domingo a domingo, 50 dias de adoração. 50 noites de adoração. Joelho no chão, os pés para trás. Atenção nisso aqui que eu estou te dizendo. 50 noites dessa firmeza. E eu te falo. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Escuta bem o que eu vou te falar agora. E eu quero te dizer. Nem todo mundo aguentou. Teve gente que disse. Não, eu não dou. Eu vou só de segunda a sexta. Eu não vou no final de semana. 50 dias eu não aguento. Eu faço 10, eu faço 20, eu faço 30. Mas não aguentou 50. Então é simples. A decisão que você tem. A decisão que você toma. Ela vai implicar diretamente no resultado. Do que você vai ter na sua vida. Decisões que você toma. Impossível. É contigo. Se é contigo. Chegou a hora de você fazer a sua parte. Chegou a hora de você viver com fidelidade. Chegou a hora de você fazer uma campanha de oração verdadeira. Chegou a hora de você fazer. Sabe? Um momento forte. Uma quaresma. Você precisa fazer o que? Uma novena. Uma situação de que? Que gere pelo menos uma fidelidade com você. De você entrar em uma batalha de oração. Nós estamos vivendo os 30 dias de graças. Inclusive estou convidando você a viver essa batalha. Toda noite. Nós estamos em noites poderosas de oração. Então é simples. Escuta o que eu te entrego. O impossível é conosco. Ele envolve nossas decisões. E o impossível é com Deus. Pois chegou a hora de Deus mover o impossível em seu favor. Estou te falando isso. Chegou a hora de Deus mover o impossível. Você fala. O que eu faço? Tire a pedra. Porque só depois que tiraram a pedra. Jesus é que exclama em alta voz. Lázaro veio para fora. E o morto saiu. Mesmo com os pés e as mãos ligados em faixa. Meu irmão. Minha irmã. Isso aconteceu. Não foi só aí. Mas aconteceu no primeiro milagre de Jesus. Nas bodas de Caná. Quando Jesus estava nas bodas de Caná. O primeiro milagre. Que faltou vinho. Que Maria percebeu que faltava vinho. Foi lá e disse aos serviçais. Façam tudo o que ele vos disser. O que que Jesus diz? Enchei as talhas de água. Por que que Deus. Jesus não encheu as talhas de água. Por que que Jesus não tirou a pedra do morto. Lá do túmulo de Lázaro. Por que que Deus. Por que que Jesus não tira a pedra do túmulo de Lázaro. Por que que Jesus não enche as talhas de água. Porque isto é possível. E o possível não é papel dele. O possível é papel seu. Meu. O possível é meu. Chegou o momento. Chegou a hora de você fazer a sua parte. Chegou a hora de você fazer aquilo que é seu. Tirar a pedra. Encher as talhas de água. É. Chegou a hora de fazer isso. Por que? Eu não consigo transformar água em vinho. Mas Jesus conseguiu. Eu não consigo ressuscitar um morto no túmulo. Eu não consigo. Você consegue? Pois Jesus conseguiu. Se nós sabemos disso. Que ele consegue os impossíveis. E que nós movemos o possível. Vai acontecer um movimento poderoso. À medida que você vai. Preste atenção. Diante de situações impossíveis. Eu comecei falando. Tem situação na vida que ficamos impotentes. Coisas que daremos tudo para resolver. Entenda bem. Quando nós passamos por isso. Nós temos uma tendência a fazer assim. Cruzar os braços. Ah. Eu não posso fazer nada. Nós temos uma boa justificativa para não agir. Sabe qual é? Eu não posso fazer nada. Vou fazer o que? Ah. Eu não tenho o que fazer. Aí cruza os braços. Atenção. Descruze seus braços. Coloque suas mãos em movimento. Comece a fazer todo o possível. Geraldinho. E o que é? Bem. Se o seu possível. Nada. Geraldinho. Está aqui. Vou dar um exemplo. Você diz assim. Eu estou com uma pessoa da minha família doente no hospital. Não tenho nada que eu possa fazer. Já fiz tudo. Tá. Sabe. Já fomos um médico. Já fizemos os exames. Porque eu conheço pessoas que alcançaram grandes coisas. Grandes vitórias. Tem uma irmã de comunidade. Que ela é uma pessoa assim. Que batalha. A mãe dela ia fazer uma cirurgia do coração. Que demorava não sei quantos anos para conseguir. E ela foi na porta de um. Foi na porta do outro. Esperou a enfermeira. A pessoa que era a coordenadora disso. Foi lá. Falou. Ou seja. Ela moveu o mundo. E ela conseguiu a cirurgia do coração da sua mãe. Ela conseguiu a cirurgia do coração da sua mãe. Uma cirurgia gravíssima. Entendeu? Depois. Quando terminou a cirurgia da mãe. A infecção e etc. O que ela podia fazer? Agora. Não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Ela já fez a parte dela. Tacou o joelho no chão. Começou a orar. 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 Simples. O que você não pode é ficar de braços cruzados. Tem gente que está em uma situação impossível. Mas fique com os braços cruzados. Nem orar. Ora. Nem começar. Irmão. Faça todo o possível. Inclusive oração é coisa possível. É coisa sua. Ei. Não é de Deus não. Deus vai te derramar a benção. A graça. Mas o fato de você estar em uma campanha de oração. De você estar em uma intercessão. De você estar fazendo um clamor. Aí é contigo. Então entenda. Chegou o momento de você fazer a sua parte. Por quê? Pois chegou a hora de Deus mover o impossível em sua vida. Toma posse ou não? Chegou a hora de Deus mover o impossível em sua vida. Em seu favor. Vamos rezar juntos agora? Eu quero fazer uma oração pelo teu impossível. Eu não sei o que é o teu impossível. Mas aquilo que eu não posso. Deus pode. Isso eu sei. Isso eu tenho certeza. Vamos rezar juntos? Antes eu te peço. Deixa um like nesse vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez. Que não está inscrito em nosso canal. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda. Está vendo aqui onde tem o meu nome? Aqui embaixo. Geraldinho Corrêa. Tem vermelho e o nome. Inscrever-se. Você vai clicar nesse vermelhinho. Você vai ficar inscrito. Agora você vai clicar no sino. E clique na mensagem em todas. É muitíssimo importante. Você faça isso agora. Não deixe a palavra cruz. Clicou no sino? Clica na mensagem em todas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos juntos rezar agora? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir. Por este teu filho e esta tua filha que está em unidade de oração conosco neste momento. Nós te apresentamos agora o nosso impossível. Apresente. Apresente com fé. Nós queremos te apresentar agora o nosso impossível. Esta situação que é a mesma situação de Marta diante do seu irmão morto. Há quatro dias, sepultado. A mesma situação daquela família, nas bodas de Caná, quando faltou o vinho, na hora da festa. Nós temos uma situação também, Senhor. Que para nós, nós não temos o que fazer, nem como fazer para resolver. Mas nós cremos firmemente que para ti nada é impossível. E te apresentamos esse impossível, Senhor, para que o Senhor realize. E te pedimos a força, a coragem, te pedimos o ânimo. Sim, Senhor, nós queremos clamar a ti o ânimo interior. Para que nós possamos resolver aquilo que é da nossa parte. Dá-nos a coragem de Marta, junto com os seus, de tirar a pedra do túmulo. Dá-nos a coragem dos serviçais, das bodas de Caná, que encheram as talhas com água, pesadas, acreditando no milagre. Dá-nos a coragem, sim, Senhor, de mover a nossa parte. Pois nós cremos que chegou a hora do Senhor mover o nosso impossível. Pois nós cremos firmemente que para Deus nada é impossível. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Compartilhe esse vídeo agora, com pelo menos 50 pessoas. É uma forma, uma ação muito simples de evangelização. Gente, não custa nada clicar e compartilhar. Tem uma setinha aqui com o nome compartilhar, você clicar nela e você enviar. Aí no WhatsApp, no Instagram, nos seus grupos. Grupo da faculdade, do colégio, do trabalho, da empresa, da família. Não custa nada e essa palavra pode ser a resposta que alguém está precisando. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Compartilhe agora, ilumine vidas. Meio dia eu estarei de volta para exalmo juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem! O que eu não puder fazer Meu Deus pode, tudo pode O poder da Tua palavra Pode tudo transformar Impossível realizar